Como dizia um amigo meu pra conhecer o coração de um povo Não é preciso instrumento comum, basta ter coração Basta ser pouco, não sei se bem você deu, eu não estou falando nada novo Só sei dizer que poder como vai nos dar solução Basta ser pouco, não sei se bem você deu, eu não estou falando nada novo Eu gostaria de cumprimentar a vereadora Álvia, o Pedro, o Luiz Fernando das Brigadas Populares Cumprimentar os companheiros e companheiras de luta que estão aqui presentes, boa noite a todos Boa noite Queria primeiro retomar esse caso da vereadora Silva Louco O caso em que as famílias estavam lá já há mais de 20 anos E 24 foi um caso bem dramático E aí é preciso apontar o seguinte Além dessa problemática toda De um despejo sem ordem judicial Havia também uma ação civil pública com o pedido de eliminar Proposta pela Defensoria Pública do Estado Relatando apreciação a esse pedido de eliminar E mesmo assim a prefeitura cumpriu o despejo Sem nem esperar então uma decisão oficial Que poderia reverter esse despejo forçado Outro ponto é exatamente esse Como fazer um despejo forçado Sem nem saber quem são as famílias Sem nem fazer um cadastro Sem saber a história dessas famílias Sem saber para onde essas pessoas iriam Sem saber se elas eram atendidas ou não Pelos serviços básicos ali na região Então esse de fato é um completo absurdo O mais absurdo ainda é enviar famílias para abrigos Uma coisa que a gente não pode tolerar e permitir Em Belo Horizonte Porque abrigo não é alternativa de ir de moradia E aí preciso afirmar aqui Inclusive a Comissão de Direitos Humanos A Áudio teve em Vistoria nos abrigos E nós sabemos que há registros de percebejos em abrigo Tuberculose E a questão por exemplo do abrigo Tia Branca Só recebe homens Então como que um abrigo vai receber famílias Se no Tia Branca por exemplo Que é um dos maiores abrigos da cidade Só há a coisa de homens E as crianças idosos vão para onde? Animais da estimação, animais de trabalho Como colocar quem trabalha como carroceiro por exemplo Um animal, um abrigo Então dizer Até que em função desses elementos O Ministério Público O ano passado Chegou até a recomendar A Prefeitura de fechar-se os abrigos Não é uma alternativa digna Porque inclusive é um espaço transitório E a moradia Ela é a expressão Da personalidade humana Da dignidade humana E aí por isso É característica de definitividade E não de transitoriedade Então apontar e denunciar esses elementos No caso do Silva Lobo Eu queria então dizer também um pouco Sobre essa questão dos elementos do direito à moradia Já que há algo que está em jogo O que é o direito à moradia E para a Prefeitura esse elemento Parece de fato até o momento Eles consideram completamente Que serve direito à moradia É importante afirmar No caso do exemplo do Silva Lobo As famílias acessavam o MEI com saúde Esse é um elemento estrutural Do direito à moradia Acesso de serviços Outro elemento Segurança da tosse Ou seja Eu não posso ter uma ameaça De despejo forçado Porque isso viola O meu direito à moradia Então a segurança da tosse Ela é um elemento fundamental A adequação cultural No caso do Silva Lobo A porta de rua Nós sabemos que ocupa Nos garotos E aí é um elemento de prática De costume E tal desse grupo social E aí a gente deve preservar Então essa forma De acesso à moradia E não colocar pedras Como faz a Prefeitura Já há alguns anos Equipamentos higienistas Para as pessoas Não morarem ali Debaixo dos viadutos Outro elemento É a habitabilidade As fotos que foram mostradas Ali até agora São fotos de moradia Esses elementos Fundantes Do direito à moradia Eles estão presentes Nos casos Das ocupações Aqui apresentadas Queria também reforçar Outro ponto aqui Já colocado Que é A ausência De uma política habitacional Hoje No município de Belo Horizonte Há um vazio Da política habitacional Hoje O Minha Casa Minha Vida Que é política Colocada Não é alternativa Imediata Para várias famílias Então a gente tem que fazer Essa crítica É um programa Mercatológico Que atende As construtoras E não atende De fato As pessoas Que precisam De uma moradia digna E mesmo assim Não é Pauzível Somente construir Casas Uma política habitacional De uma política habitacional É preciso atacar Os imóveis Ociosos Inclusive Os prédios Vazios Que são vários Aí na cidade E aí A palavra de ordem Nossa no momento Há mais Casas vazias Do que gente sem casa Não é possível Não é possível Construir uma política Nacional somente Com construção de moradia Porque a gente sabe Que isso é o primeiro Trigo energiar O capital mobiliário A gente tem que atacar Os imóveis Ociosos E preservar As ocupações urbanas Que são de fato Uma alternativa Que o povo Se utiliza Desde a fundação Dessa cidade Para conseguir Fato morar E acessar então Esse direito Outra questão Fundamental também É a questão Da internavação Dos homicídios Está em jogo O que é direito A moradia A gente tem que pensar Por exemplo No que é déficit habitacional Pela Fundação João Pinheiro Que é a fundação Que afere no Brasil De forma legítima Já há alguns anos O que é déficit habitacional E lá a gente fala Em déficit habitacional Quantitativo E qualitativo E quando a gente fala Em déficit habitacional Qualitativo É o que? Quais as moradias Que não tem acesso A energia A água Esgoto Que não tem banheiro Que não tem cobertura inadequada Mas essas moradias Tem que ser Preservadas E melhoradas E não despejadas Como o que é Que está acontecendo Hoje Na cidade de Belo Horizonte E aí Entrar nesse debate Do código de postura É só complementar também Um pouco Que foi dito aqui O código de postura Ele fala Em notificação No caso De moradia provisória De 48 horas No caso De moradia Considerada consumada 30 dias Para notificação E é o procedimento Que a Bela colocou Teria que se Entrar com uma ação Demolitória Para Em seguida Fazer Algum procedimento De intervenção Ali E isso não está acontecendo E aí Queria colocar Alguns parâmetros jurídicos Então Para isso O que é violado Princípios Que são violados Hoje Com essa questão De despejo Administrativo Devido Devido ao processo legal Ou seja Você não pode fazer Um despejo Sem que haja Um procedimento Adequado Inclusive judicial Sobre o mando Contraditório Para a defesa Para saber Se conectar em sua posição A violação Devido ao processo legal De despejo Uma garantia fundamental De qualquer cidadão De se proteger Contra abusos Do poder público Por exemplo Não pode Aqui Aceitar uma ação Unilateral No poder público Que não ouve as famílias Que dá essas multas absurdas Muito além do que ganha O povo trabalhador Nessa cidade Esse é o princípio Basilar Que deve ser respeitado É garantido o processo legal E isso inclui Defesa administrativa E a possibilidade De defesa judicial Como garantia Aos abusos Que o poder público Comete Inclusive Com a sua guarda municipal Inclusive Com a própria polícia militar Que comete As violências E as autoridades Contra a população De ocupações E aí O contraditório Com a defesa É o direito De participação E o poder De influência Ou seja Eu não posso Ter a minha casa Violada Não posso ser despejado Sem participar Minimamente Da formação Dessa decisão Pelo poder público Eu não posso Eu não posso Ter minha casa destruída Sem ter o poder De influência Nessa decisão Se eu não posso Chegar e dizer As minhas razões Por que eu não estou Ali nessa casa E por que eu não posso Ser despejado dali Como colocaram Com os companheiros e companheiras Aqui no início Que valoriza Sobremaneira O processo de mediação Então não dá Pra gente pensar hoje Em conflitos fundiários urbanos Sem mediação De conflitos E sem minimamente Ter um espaço De interlocução Antes de qualquer ação Arbitária Do poder público E aí Pra já caminhar aqui Do fim Queria retomar Então esses exemplos Que já foram citados No Zilá Expósito Foram 27 casas Derrubadas E spray de primeiro Crianças Idosos Dona Tereza Mais de 80 anos Tomando spray Crianças também Então foi uma violência brutal Que gerou um grande trauma Em função do terrorismo Psicológico E direto Diante dessa violência Com as famílias Do Zilá Expósito É um caso paradigma O coronel Bicalho Que está na frente Da ORBEL hoje E que hoje está na SLU Respondeu Processo Em função Dessa situação Dessa violência Inclusive Acusações De tortura E existe Uma ação civil pública Em trânsito Até hoje Discutindo Esse despejo Ilegal Do Zilá Expósito Ou seja É algo que a gente tem Sempre lembrar Não vamos esquecer Essa ação arbitrária Que aconteceu com o Zilá Expósito E aí inclusive Também violação Da liberdade de imprensa Porque como aconteceu aqui Com o Pé Relatou ali Na Maria Guerreira O Zilá O Zilá também tomaram As imagens Das pessoas Que estavam filmando E destruíram O cartão de memória Então ou seja É uma violência A liberdade de imprensa E o registro jornalístico No Brasil E isso a gente também Não pode aceitar Maria Guerreira E aí Importante também Retomar esse caso aqui Em maio de 2015 Dezessete casas Foram destruídas Chegamos lá Inclusive Colocamos isso Aqui em caso De acusação de tortura Aqui em função De despedidos administrativos E aí A Prefeitura Recurou Recurou Mas depois Entrou com a ação judicial Conseguiu eliminar E cumprir o despejo forçado Da Maria Guerreira E da Maria Vitória Sem alternativa digna As famílias ficaram na rua Inclusive deficientes físicos E aí A gente fez uma nova ocupação A Maria Bonita E foi despejada No primeiro dia Com essa lógica De tolerância zero Com as ocupações Em Minas Gerais E aí De considerar esbúlio Coisas aí Que a gente não pode Comportar Com essa prática também De despejo forçado No primeiro dia Como aconteceu também Agora recentemente Há duas semanas Na região ali Da Isidóia e Santa Luzia E aí Um aparato forte Policial Até com helicópteros Escopitas Mais de cem homens Chegaram lá Pra despejar as famílias De forma imediata Sob essa alegação Então é isso Defender O direito A ocupação Não é crime É um direito E um dever Porque essa Foi a forma E sempre será a forma Que os trabalhadores Os trabalhadores terão Pra acessar a cidade E aí Por isso a gente Não pode permitir Essa onda que está Estabelecendo Minas Gerais Na cidade De tolerância zero Todas as ocupações De despejos forçados De forma administrativa O que a gente tem que defender É que as ocupações Sejam regularizadas E declaradas Como zonas especiais De interesse social De forma que todos os serviços Públicos Seus direitos fundamentais Sejam assegurados Para todas as pessoas Que estão nessa função Obrigado Deus Deus faz resposta Estará Estará Sempre em nós Só conseguir A força e cada um Encontrar Unidos todos No sol ideal De entender Vivo e ser E o caminho Encontrar Vozes e forças O canto comum No amanhecer Na América Latina E ninguém Vai calar Nossa voz Nosso canto de paz Sem poder Represar Toda a água Que corre pro mar La 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 la… E ninguém quer Vai broma Altos abor La 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 la…